Ouvida Ouvida Esquecer essas mentiras E sair por aí Sem o peso Que o tempo Reserva pra mim Ouvida 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 Ensina a dançar e a viver Sem ter medo de ser E traz pro planeta No vento um pouco mais de cor Em movimento Ouvida Eu Quase me perco bem com minha vida Por aí Ouvida 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 Eu quase me deixo levar Por essa conversa bem ensaiada aqui Eles contam por aí Ouvida 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 Me ensina a dançar e a viver Sem ter medo de ser E traz pro planeta uma luz Um pouco mais de amor E entendimento Ouvida 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 Ouvida